Olha os horribles. Quanto inseto? M. Olha, quanto inseto? M mesmo? Horribles. Quanto inseto? M mesmo? É, isso dá uma ótima porque eu sou o carvente da minha habilidade. Então, vamos. Me concordo. Então, vamos. Isso, vemos. Vamos. Quanto inseto? O que? O inseto tá fuzindo. Cadê ele? Corre, Corre. Corre, Corre. Opa! Dispistei eles! Cadê eles? Cadê? Inferno! Ele fugiu e nós fiquemos perdidos aqui. Vamos voltar para onde começamos de descansar. Isso! Vamos lá!